A catimba do goleiro do Palmeiras, Hulk abrindo a série de cobranças, é gol do Galo, orgulhosamente né, mostrando, beijando o escudo, deslocando o goleiro do Palmeiras, tomou distância, Rafael Veiga respira fundo, cara a cara com o Everson, partiu, Veiga pé esquerdo, cobrança firme, no placar Leonardo Bertozzi, Andes, pra bola, pra bola, bateu, gol do Atlético! Não quis nem tirar nadinha do centro do gol, né, cobrança foi autorizada, Gustavo Gomes, muita categoria, mandou o Everson pro outro lado, bola no canto, foi autorizado, Jair foi, e bateu muito bem! Sar, bota altura na finalização, o Jair, ela vai pro... As emoções não acabam no jogo, Zé Rafael, curta distância, ele bate! Gol do Palmeiras, ela vai, vai no cantinho esquerdo perfeitamente, Sacha contra o Everson, Sacha de pé direito, gol do Galo! E do outro lado, outra batida firme, né, pessoal no gol, respira fundo, vai o piqueiroz, bateu, é gol, bateu, é gol! Quatro cobranças, Júnior Alonso, partiu, pra bola, bateu, gol do Galo! Aí, pra um pênalti decisivo, Rony, autorizado o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores! Agora sim, pra partir, pra bola, bateu, gol! Tinho! E Everson foi pra um salto daquele! O jovem, conhece, conhece demais o que significa o momento pro Galo, revelado na base, bateu o Rubens, defendeu! O Everson acerta o lado, pega! Murilo, já posicionado, autorizado, atenção! Lá vai Murilo, lá vai Murilo! Partiu pra bola, olhando pro goleiro, bateu! Gol! Segurando um grande time, com dois homens a menos!